A Presidente da Assembleia da República comentou a anunciada ausência da Associação 25 de Abril das comemorações do aniversário da Revolução, dizendo que o problema é deles. Confrontada com o pedido dos militares para falarem na cerimónia, Assunção Esteves afirmou que a Associação foi convidada a estar presente e que o resto não existe. Houve um convite à Associação 25 de Abril, como há todos os anos. O resto não existe. Não comento o que não existe. O Pai Natal não existe. Eu não comento o Pai Natal. A Fada dos Dentes não existe. Eu inconscio comentar a Fada dos Dentes. Percebem agora o que eu quis dizer? Sim, mas não acha que se podia abrir uma exceção dando a palavra aos militares, já que se comemoram então os 40 anos do 25 de Abril? Eu tive a oportunidade de dizer ao Coronel Vasco Lourenço que os deixava falar desde que o assunto não fosse o atual governo. Se quiserem falar, tem muitos assuntos. O tempo, o Benfica, a boa forma da Carolina Patrocínio, o nematodo do Pinheiro. Enfim, assuntos interessantes não faltam por aí. Mas não. Os senhores militares... Não. Mas não. Os senhores militares insistem em falar sobre a ação deste governo e em como ela contaria os ideais de Abril e tal. Que é um assunto que, sinceramente, já chateia. Se é assim, não. Não falam e pronto. É mais um inconseguimento. Querem falar? Telefonem para o Fórum do Portugalex. Ou para o programa do Goça. O problema é deles. O misterioso desaparecimento do avião da Malaysia Airlines continua a dar aso às mais diversas teorias da conspiração que envolvem, desde o governo dos Estados Unidos, a extraterrestres. No fórum de hoje vamos querer saber qual é a teoria dos nossos ouvintes, o que acham que aconteceu ao Boeing 777. E já temos em linha o ouvinte José Rodrigues dos Santos. É jornalista e fala-nos de Lisboa. Bom dia, Zé. Bom dia. Eu tenho uma opinião. E já que não me deixam fazer um programa chamado A Opinião de José Rodrigues dos Santos, vou deixá-la aqui. Para mim, isto tem dedo do Sócrates. Para um homem que conseguiu esconder o estado das contas públicas, esconder o avião é a PINERS, como diria o outro. Ainda por cima, ele tem aquele primo que foi aprender Kung Fu para Shaolin. É só juntar as peças. Obrigado, José. Ficam então as peças para quem as quiser juntar. Liga-nos agora ao Sr. Anastácio Correia, instrutor de Zumba em Súrico da Beira. Faça o favor dizer. Olhe, eu não sei se foram os americanos ou os chineses ou... O que sei é que a minha mulher nunca consegue encontrar nada na mala dela. Nem chaves, nem telemóvel, nem nada. Eu até tenho a teoria que há um buraco negro na mala das senhoras que suga tudo. É que um dia há de sugar o universo. Maneiras que estou aqui inclinado para que o avião tenha caído dentro da mala de uma senhora. E se assim for esqueçam, pá, esqueçam. Nunca vai aparecer. Ora, isto é uma grande verdade. Muito obrigado. E o próximo ouvinte a participar chama-se José Manuel Durão Barroso. Fala-nos de Bruxelas. Muito bom dia. Good morning. Bonjour. Eu queria apenas dizer que alertei várias vezes o Vítor Constância para o voo MH370. Só que ele não ligou nenhuma. Mas quem não conseguiu ver o buraco gigante do BPN, muito menos conseguiria ver um Boeing de 777, não é verdade ? Pronto, pronto. Era só para partilhar convosco esta curiosidade. E é com mais esta tentativa de entalanço que encerramos o fórum de hoje. Para a semana vamos perguntar se já comia um leitãozinho da Bairrada para desenjoar dos chumos detox.